Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein, ó, eu tô achando que hoje não é zero isso aqui, hein, mano Eu acho que hoje é o fim dar do capítulo de Dolores, beleza? É o seguinte, ó, a gente parou exatamente nesse lugar aqui no game, tá? É, vamos dar uma olhadinha, né? Ai meu Deus do céu, o que que é isso? A porta aqui já bateu, né? Pra acabar de arrebentar com tudo Hum, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante Tá, aqui tem os gravadores que a gente já tinha, né? Já tinha guardado lá no lugar Ai Jesus Ah tá, galera, ó, então é o seguinte, ó, pelo que eu entendi, no episódio passado a gente viu o Dolores, né, se enforcando Ali tá a corda, e aqui é exatamente aquele quarto, só que no lugar do guarda-roupa ali, é o berço, né? A cama aqui já é a mais antiga, agora aqui a gente tá num ambiente um tanto quanto mais moderno, entendeu? Vamos pegar aqui, ó, tem uns comprimidão aqui Vamos guardar esse trem aqui pra nem ficar sossegado E a gente tá com... opa, o que que é isso aqui? Encontro um item de progresso, a partir de agora você será exibido na sala de progressos Ah, que da hora Que top, hein? Nossa, primeira vez que eu acho que eu encontro o fim do capítulo da Dolores, abandonando a realidade Caraca, mano, então é... nossa Se eu soubesse eu tinha continuado, velho Ó, depois de você concluir um capítulo, ainda está bem longe de acabar Ah, que maravilha e que merda, né? Porque vai dar merda isso aqui Explore mais uma vez a casa e você vai descobrir novos itens-chave que abrem novos caminhos Visite a sala de progresso pra você ter uma ideia dos seus progressos E também você poder iniciar um novo capítulo Cara, que legal, bacana mesmo, né? Ó, inclusive a gente já achou uma VHS aqui, hein, mano? Na VHS tá escrito 16 de julho Festa da família Vamos guardar E inclusive tem até o vídeo cassete lá, né? Que a gente vai poder usar a parada lá E vamos aproveitar e guardar item pra caramba A parte boa é que a gente tá num ambiente totalmente diferente, moderno Bem da hora, inclusive As fotos são diferentes Vocês percebem que parece que não tem aquele envolvimento direto com a Dolores Mais As fotos são de outra família, entendeu? Provavelmente fazem parte de outro capítulo do game Então nada a ver, né? Belezinha Lá, vamos nós dar um jeito no trem Não sei como que tá a ambientação aqui O cofre nada indica Vamos olhar tudo de novo, né, mano? Provavelmente a gente vai encontrar coisas novas pra explorar Ó, pegar nesse item vai te dar início a um novo capítulo Você não pode iniciar um capítulo diferente até você concluir esse capítulo Pegar no item Não, vamos cancelar Antes da gente iniciar um capítulo Vamos pelo... Nossa, que bizarro Pelo menos dar uma olhada Uma explorada Ver o que a gente pode iniciar Capítulo que a gente pode começar Ah, não poderá iniciar um capítulo diferente até eu concluir cancelar O que é isso aqui? Ah, que abre agora Inclusive não abria, né? Ah, que da hora É a porta, mano Legal Vamos descer lá na casa É, eu acho que vai ser uma boa gente descer Porque eu nunca explorei a casa sem... Eu acho que assim, ó Sem começar um capítulo novo Entendeu? O que que tá acontecendo aqui, meu filho? Vamos lá Dá uma olhada Pelo menos Dolores não existe mais, né? Espero eu que sim Ó, que da hora, mano A gente tem acesso a uma nova porta agora Ó, abrir o inventário Abrimos, véi Caraca, que top Eita, galera Vai ser muito da hora, hein, mano A gente vai ter acesso a um capítulo totalmente diferente, mano Vamos fazer o seguinte aqui É... Vamos dar uma olhada nessa VHS A gente pegou ela, né? Então eu acho que... Vamos ver o que que vai... O que que vai suceder Ó, parece que é a sala... É a sala aqui ou não? Não, acho que não é a sala aqui não, né? É aquela sala do outro lado da casa Os caras dançando ali um... Uma gatanga, tá ligado? Sinistrão Tá, e não tem como a gente pôr essa venda em lugar nenhum Aí, põe aqui, vai Isso Deixa ela acesa aí Vamos dar uma olhada aqui What the hell? Ó, vamos tirar a fita daqui, né, mano? Ou a gente deixa a fita ali? Depois a gente vê o que que faz O que é isso aqui? Uma caixa vazia Como que tá a parada aqui? Examinar, mano? Examinar o que? Tá Vamos aproveitar pra gente... Dar uma corrigida nessas luzes aí também Apesar de que, né, mano? Sempre dá bosta, né? A gente nunca sabe Isso Ah, aqui já não tem mais uma porta Já é diferente Legal, vamos lá na sala de progresso Ver como é que tá a sala de progresso também Pra gente Ver o que que pega Ah, tá vindo uns barulhos bizarros daqui, né? Ó, o primeiro capítulo É o da Dolores Que é Esse espelho aqui que a gente pegou Né? Cara, que bizarro Tava fazendo uns barulhos bem pior que antes, né, mano? Cê tá doido, meu irmão Tá, a gente explorou ali a sala de conquistas Aqui provavelmente é a... A ala da oficina Agora só de ligar dois e esquerdo Porque não é muito louco Isso Até agora nada, né? De surgir um bichão Graças a Deus Uma coisa que eu acho que a gente pode guardar Vou acender aqui Belezinha Acho que ela é em cima, né? Ela é em cima Tá bom Eu só espero que a Dolores não apareça aqui, né? Porque a gente já resolveu a parada Então a Dolores não vai encher o saco mais Essa porta aqui abriu antes? Garagem Agora ela abre Opa Que da hora, hein, mano? Ah, isso aqui dá acesso àquela outra porta Que da hora Legal Tá ficando bom Mas tá ficando cabuloso também Opa Opa, que que é isso aqui? Ah, pegar Nesse item Dará início a um novo capítulo Legal Então a gente tem É... Lá em cima a gente tem Dois capítulos E aqui embaixo a gente tem Não A gente tem um lá em cima E outro aqui embaixo Tem uns três capítulos, né? Eu acho que É basicamente isso Não tem muito O que ser feito Então não Vamos usar essa fita aqui Vamos deixar ela rodar Provavelmente a gente consegue alguma coisa Vamos ver Vamos apagar isso Não Caramba Liga ela aí Pera aí Vamos usar ela aqui Vai O que que eu posso fazer aqui, mano? Peça, Luiz Que eu posso largar ela É isso aqui Aquela Aquela parte da sala lá Mas parece que volta, né, mano? Na dança doida dos caras ali Catira Vamos ver Isso aqui é aonde, mano? Uma corrente Deixa rolar aí o vídeo Ué, galera Não sei o que que eu faço Então Vamos fazer o seguinte, mano É... A gente tá dando essa explorada leve aqui Tá? Só pra gente ter uma noção Do que que... Do que que ocorreu Do que que a gente pôde ter Perdido Ou alguma coisa parecida Praticamente a gente poderia definir esse episódio aqui Esse vídeo aqui vai ser bem mais curto que os outros episódios Pra gente fazer o que? Pra gente começar um novo capítulo no próximo episódio Tá? Aqui a gente Finalizou a Dolores então Se eu soubesse que tava... Tipo assim, eu não sabia que tava no finalzinho de tudo Mas se eu soubesse que tava no finalzinho de tudo Eu já, né Já teria acabado ali Junto com vocês mesmo Tá? Mas Explorando a casa aqui Não... É até complicado a gente começar um capítulo novo Porque isso aqui É basicamente a casa original Sem ter aquela passagem da gente ir pra outra parte da casa Sem ter nada daquelas coisas Entendeu? Aqui tinha um espelho de Dolores Agora não tem mais Era totalmente diferente, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Tá... Aqui não tem nada Vamos levantar daqui Tem alguma coisa aqui O que é isso aqui? Ó É basicamente nada, né? O capítulo da Dolores foi muito da hora, né velho? Muito mesmo A gente conheceu coisas insanas sobre aquela velha lá Isso é louco Bom, galera Basicamente então é isso, né mano? Eu acho que a melhor forma Né? De... Fazer esse vídeo É deixar ele bem curto E mostrar pra vocês que a gente terminou O capítulo da Dolores Eu dei uma explorada na casa aqui Pra ver se mudou alguma coisa Né? Se alterou alguma coisa Mas parece que... Ó, aqui abriu também Mas parece que não Então o que pode ser feito é isso Né? Eu acho que... A gente encerra esse episódio Opa! Mais uma fita, ó Indiferença Dia da praia Verão de 73 Tá Parece então que a parada é... É relacionada a essas danças doidas aqui Dessas VHS que a gente tá achando, né? Ah, aqui tem um lugar pro pós-VHS Deixa eu só ver qual que é essa É essa aqui que eu tenho que usar Indiferença, né? Beleza, a gente usou a outra Agora é indiferença Deixa eu guardar daí Esse aqui é o dia da praia Que família provavelmente viajou pra praia E tal Provavelmente a gente acha alguma coisinha em alguma outra gaveta, né? Vamos dar uma olhada Se puder Uhum Não, né? Aqui não tem nada Deixa essa carniça aqui acesa Porque vai que... Que dá B.O. e já era Enfim, jovens Então é isso, ó Bem curto, tá? Episódio de hoje Rápido Pra gente... Cara, olha esse barulho Os barulhos que tá rolando agora É muito pior, mano Do que os da Dolores É bem cabuloso mesmo Tá ligado? Ah, tá rolando uns raios lá fora Lá, mas nada demais Ó, galera Então é isso, ó Visejo O episódio da Dolores Já era, tá? No próximo vídeo A gente vai fazer O episódio Próximo episódio que rolar Não sei de que que vai ser Porque tem três capítulos É... O próximo capítulo, na verdade No próximo vídeo A gente começa um novo capítulo, então E eu vou fazer o seguinte Pra facilitar pra vocês Eu vou criar uma playlist Tá? Sobre o capítulo Da Dolores no Visejo Tá? Pra quem quiser conferir Todos os episódios Dá uma ida lá Tá? É... Não tem muito o que eu fazer aqui Eu não quero começar um novo capítulo Pra não ficar tão longo E ficar separadinho certinho Tá bom? Tamo junto Grande abraço Tudo de bom sempre Valeu Falou Falou Tchau Tchau